Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote Me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 5, Meus 15 Anos e o Efeito Borboleta. Depois de ler uns dois artigos e assistir alguns vídeos desses nerds, parei um pouco olhando para o vazio na minha tela de computador. Como se a olhasse através e não visse mais nada apenas meus pensamentos sobre o assunto. Por alguns segundos pude ter um vislumbre das possibilidades que aquilo tudo representava. Era como um fluxo de acontecimentos num vídeo em alta velocidade. Eu estava bem no centro de tudo o que estava acontecendo e podia perceber que minhas escolhas e ações tinham consequências reais e palpáveis. Resolvi fazer um teste. Disse para mim mesma, quando houver um jeito de mandar mensagens para o passado vou mandar uma para Leandro, pedindo para ele me ligar naquele momento, daquela data específica. Falei e pensei fixamente nisso, olhando também fixamente para o relógio e calendário do computador. Isso durou pelo menos uns 50 segundos até que o telefone tocou. Meu coração bateu de ansiedade. Seria possível que tudo fosse verdade e eu tinha conseguido no futuro mandar uma mensagem para Leandro me ligar agora. Peguei o celular e olhei. Era um número desconhecido. Sabia que Leandro não estava ainda nos meus contatos, pois apenas nos falamos pela internet. Não queria pedir ou dar o telefone e parecer muito interessada. Mas isso já era notícia velha, pois como disse antes, pela internet pode, mos desenvolver um nível de intimidade que pessoalmente não se consegue. As pessoas mais velhas não entendem isso. Attendee. Hello. Oi, Mayor. Não tenho como descrever meu nível de frus, tração quando reconheci a voz de Marcos do outro lado da linha. Ah, oi, Marcos. Nossa, que entusiasmo. Esperava alguém específico? Não, é, se quer saber, sim. Mas, era Leandro? Fiquei surpresa com a pergunta dele. Para falar a verdade, era sim. Como você sabia? Não sabia. Foi só um palpite. Antes você demonstrava mais entusiasmo quando falava comigo. Marcos, não precisa ter ciúmes. Ouvi ele rindo sem graça. Onde você está? Meu celular não reconheceu o número. Estou na casa de um amigo. Ele veio da cidade em que morava antes de vir para cá. Os pais dele estão aqui para visitar algum parente, não sei bem. Ele me convidou para passar uns dias aqui. Ah, que legal. Te liguei porque ele estava me contando de um cara novo que está começando a estourar na internet. É um youtuber chamado Vinnie Maio. Ele me mostrou alguns dos seus vídeos aqui. No começo achei só engraçado, pois ele fica fazendo críticas e paródias de filmes e personagens do mundo pop. Depois comecei a notar que ele se concentra muito nos mesmos filmes e personagens que você. Até aí tudo bem, né? Afinal todos fazemos parte do mesmo mundo cultural e temos idades e interesses similares. Mas nos seus vídeos mais recentes ele passou a abordar uma temática bem diferente, relacionando estes ícones da cultura pop com uma suposta luta contra a opressão sobre nós jovens que temos que estudar muito para se preparar para um futuro incerto. Não lhe parece um discurso familiar? Meu Deus, Marcos. Será que isso quer dizer alguma coisa além de uma curiosa coincidência? Qual é mesmo o nome dele? Vinnie Maio. Acessei o YouTube enquanto ainda falava com Marcos no celular. O canal do rapaz já estava na página principal, como um dos mais acessados. Nossa, o cara já é um destaque. É, mas lembre que o YouTube apresenta os destaques de acordo com seu histórico de navegação. Então há uma afinidade entre os temas que você pesquisa e o que ele fala. Ah, é verdade. Vou dar uma olhada. Value. Peijo. Tchau. Desliguei e comecei a assistir os vídeos do emergente YouTuber. Por algumas horas fiquei assistindo um monte de vídeos curtos do rapaz. Alguns realmente hilários, outros sem graça, mas alguns penetravam funda na questão da falta de perspectivas dos jovens hoje, com o excesso de exigências nos estudos e ao mesmo tempo sem se apresentar uma razão para todo aquele sacrifício. Afinal se é para garantir um tal futuro e ao mesmo tempo garantir que vamos poder continuar comprando as coisas que gostamos, então deveria haver mais garantia de posições de trabalho. Gostei da alusão que ele fez com o filme Eliseum, que mostra o mundo todo pobre e superpopuloso, mas com todos dominando as tecnologias de informação, e em contradição os poucos ricos vivem num satélite artificial que orbita a Terra, com acesso a tudo de mais moderno e luxuoso. Curioso e engraçado o vídeo que ele fez falando de como todos nesta distopia de ficção falam inglês, mas os ricos no satélite falam francês entre si, como se fosse uma língua mais nobre, enquanto na Terra os pobres falam muito espanhol, uma alusão direta à xenofobia de alguns países ricos em relação aos latinos. Dei muita risada quando ele montou um diálogo montando as três línguas e quando ninguém mais se entendia ele meteu um Klingon para resolver a questão. Nota. Klingon é uma língua fictícia criada a partir de uma raça alienígena de mesmo nome fruto da série de TV e de filmes Star Trek. Mais nerd impossível, mas é verdade. E o rapaz era um senhor nerd, com conhecimento sobre tudo que você puder imaginar. Lá pelas tantas lembrei da minha tentativa frustrada de fazer com que Leandro ligasse para mim naquele momento, como um teste para a suposta possibilidade de mensagens vindas do futuro. Quase tinha me convencido que aquilo tudo era possível e que era muito mais que uma simples série de coincidências. Lembrei de um episódio de The Big Bang Fury quando os dois personagens centrais, dois cientistas muito nerds, estão assinando um contrato de convivência e concordam numa cláusula que diz que se algum dos dois algum dia inventar a viagem no tempo se comprometia a viajar justamente para aquele momento e contar como conseguiu fazer. Eles olham para o espaço vazio por alguns segundos. E nada. Um deles comenta, isso foi frustrante, e continuam a ler o contrato. A comédia é claro foi bastante feliz na cena, pois o que já era previsível se torna cômico com as expressões frustradas dos dois. Então, afinal de contas, qualquer tipo de viagem, mensagem, o que fosse, através do tempo só seria possível realmente para a frente, como a teoria da relatividade de Einstein já previa. Naquele momento então estava decidido que não iria mais acreditar naquilo. Que os sonhos e vozes foram só pequenos delírios, coincidências de mentes jovens demais e fantasiosas demais. E afinal se iria ou não me dedicar a escrever sobre a opressão do sistema sobre nós jovens, futuros trabalhadores escravos, não importava se a motivação vinha de uma mensagem do futuro ou de um delírio, coletivo, meu e de Marcos. Simpatizava com a causa, aparentemente muitas outras pessoas frequentadoras da, nuvem, também, então continuaria a fazer. Deslizei o mouse do meu computador para iniciar o processo de desligar o mesmo quando uma mensagem apontou no canto da tela. Hesitei um pouco em clicar para abrir, pois já tinha passado horas ali e queria deitar um pouco antes do jantar, mas algo me dizia para abrir e ler. Cliquei e para minha surpresa, praticamente desfazendo todas as minhas decisões tomadas a pouco, era uma mensagem de Leandro pedindo o meu número de telefone para me ligar. Nota! Ah! Como é que nesse tempo todo falando com ele via internet nunca dei o meu telefone para ele? No final das contas, coincidência ou não, ele acabou me ligando mesmo. Falamos sobre as minhas últimas postagens no blog e sobre algumas situações políticas que estavam acontecendo no mundo que pareciam ter saído dos filmes que comento. Jovens se rebelando em países da Ásia e África contra governos autoritários, outros jovens também se manifestando na Europa e nas Américas pedindo por mudanças nas políticas econômicas de seus países. Será que havia uma relação sinérgica entre esses eventos e o crescimento vertiginoso dos acessos ao meu blog? Depois disparei. Conheci hoje o canal de um youtuber genial. O nome dele é... Vini Maio. Como você sabia? O cara tá estourando por aqui também. Eu soube até de um boato que talvez o governo tire o canal dele do ar, mas não sei se é verdade ou se isso é possível. Nossa! Que babado! Será que estão vigiando também meu blog? Deirissada! Não sei, Meire. Mudando de assunto, vi no seu perfil que seu aniversário de 15 anos tá chegando. É verdade. Tuficando Velha. Me rizou. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.